Lourinha, quem será que foi Lourinha, pessoal, time, ele no time, que bonito, né, mas não botaram no dia que morreu, será que é segredo, não tem flor, não tem nada, é porque estão aqui, é um costume, eu já comentei isso em algum momento que eu vi, aqui faça o túmulo antes, né, no sul aqui, é um costume natural, tem raízes, tipo, por que, não, nada, nossa última morada, né, tipo, esse costume é antigo, não? Não, não é muito antigo. É mais quando você inventou essas pedras? Não, fui antes já. Antes também? Aí eles deixavam só assim, não enfeitado, nada assim, só com pedras. Ah, tá, o costume também é, eu tentei botar uma flor aqui pra ficar bonita, eu falei, não, flor não, só quando eu for, né? É, só quando for, né? Isso aí, aí os dois tem aqui, 80, 81, as pessoas fazem com o mais novo também, né? É, fazem com o mais novo, é. O idade também. 70 e pouco já fazem. Então já colocou nome completo e data de nascimento, e a outra data aqui vai ser bem lá na frente, nem colocaram. E as fotos também. Essa não me interessa. E as fotos também não colocam, né? Não, só depois. Ah, não coloca a foto. Não, não. Algum colocou, me parece, aí eu ouvi falar, aí o pastor até pediu pra não colocar, que o pessoal chega e espira a lorinha lá, não, não tá, tá ali. Eu fiz bonito, sabe, ali eu fiz uma foto de casal. Ah, aqui vai ter uma foto de casal. Todo chique, né? Isso aí. E uma curiosidade também, é lateral, né? Não é um em cima do outro. É um de cada lado. Aqui é uma tampa, mas tu levanta aqui e depois tu procura. E um de cada lado. E é rasinho, né? É, bem rasinho. E se a família depois quer, por exemplo, o filho, ele pode usar, pode subir. Ah, subir. Mas aqui não tem sete palmas. Não, não. Ah, não, porque lá na nossa terra é sete palmas. Sim, aqui eles falam, o comentário é quando a gente coloca a cova, é sete palmas. Não, aqui, então, é baixo. O caixão desce pra cada lado. Não, dá pra burrar. No meio ele é empurrado. Ah, tá bom. Puxa. Que curiosidade. É curiosidade aí no cemitério, que eu já tinha mostrado em outro lugar. Mas eles fazem, né? Ah, igual aqui, ó. Eu achei o Arnold de novo. É, aqui, na verdade, a pessoa parece que colocou. Essa não faleceu, ele faleceu. A foto até já tá aqui, não vou mostrar de perto, mas é até uma foto que o homem já faleceu, a mulher, não. Mas é um costume aqui, não tem nada de sobrenatural, nem nada. Só mesmo, aqui parece também, não tem o dado de nascimento do homem. Então, o pessoal coloca, é costume. E são túmulos bem trabalhados, bem bonitos, igual lá, também, no Espírito Santo. Então, tá aí, em vida aí, faça o seu túmulo. Ah, e dá pra fazer com a pomer porcelana, pomer pasta também.